No vídeo de hoje eu trago uma ideia de decoração feita com um copo descartável Então bora para o vídeo Vou colar sobre o copinho papel laminado Mas se você preferir pode pintar, colar tecido, EVA, TNT Fica aí ao seu critério Para decorar eu vou utilizar papel crepom Colei papel crepom na borda do copo e vou colar também na parte de baixo Colei papel crepom na borda do copo e vou colar também na parte de baixo Em seguida vou colar os dois copos um do lado do outro Aqui eu utilizei cola de silicone Atrás dos copos eu colei o fitilho para pendurar Na borda do copo eu colei adesivo prateado Em seguida é só enfeitar Aqui você pode colocar o enfeite que você quiser e que você tiver em casa Aqui eu vou utilizar uma decoração que eu fiz com tampa de garrafa pet E olha só que lindo que ficou essa decoração feita com um copo descartável Olha que ideia legal O material que iria para o lixo nós conseguimos reaproveitá-lo Você pode utilizar na decoração da árvore, colocar na porta Isso aí é o seu critério onde colocar essa linda decoração E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo Porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia Deixe o seu like Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito E segue lá nas redes sociais Até o próximo vídeo Bye, bye! Bye, bye!